Depois de receber muitas reclamações pelo nosso telefone, o programa Coroata na TV volta através da Vitorino Freire. Onde estamos aqui é um ponto de ligação do centro com o bairro do Areal. Sai aqui no canto da antiga FAEM para chegar até onde funcionava a UEMA no bairro do Areal. As reclamações são as mesmas do ano passado. A rua está assim, ó, cheia de lama e buracos, dificultando a passagem de pedestre, ciclista e de motorista nesse trecho que liga o centro com o bairro do Novo Areal. Mais cedo, encontramos aqui moradores trabalhando, tapando os buracos. Situação, serviço, que seria da prefeitura. Como, por exemplo, na última sexta-feira, um morador que mora ali atrás, teve que comprar duas carradas de pissarra, tirando dinheiro do próprio bolso, para tapar os buracos na frente da sua casa. E também aqui de um depósito de botijão de gás. Hoje, pela manhã, encontramos moradores também jogando pissarra nos buracos na rua que fica em frente às suas casas. Quem passa por aqui todos os dias reclama da situação. Aqui está péssimo, está ruim demais. Isso aqui, quando eu estou levando com o pai meu para ir curativo, que eu venho com ele agora lá do portinho, isso aqui tinha um dia que nós íamos por lá, porque por aqui não passava. Aí estão botando, fazendo, fazendo as coisas manual. Um meio mais fácil de chegar no areal e mais perto, né, estrajeito. É, é por aqui. Mas ninguém ajeita. Não ajeita não, aqui não tem ajeito, não tem. O prefeito não se importa, não liga. Isso aqui, o prefeito não liga. Isso aqui é o prefeito. Olha lá na minha rua, traz essa cinta lá. Diz que aquele, a dona Atu, mandou botar uma carrada de pissarra para os homens. Só uma carrada de pissarra. Aí esse pai lá manual está lá. Olha lá, mas pior de que aqui ainda? Ficou pior? Pior! Pior que eu tenho um terreninho para lá, vou para lá, porque eu acho que estou deendo e fui lá. Está lá o ser mais porco do mundo. Aqui, os homens estão trabalhando aqui, a manual. E lá? Lá tem sujeito, lá tem coisa feia. Aqui é triste, né, que a gente vê uma rua desse jeito aí passando desse jeito. Uma avenida que dá acesso ao bairro, um colégio desse aqui, as crianças vêm de pé, e se mela todo, né? Isso é triste, né? Poderia ajeitar, né? Com certeza, né? Isso é para estar tudo no jeito. Asfaltada. Com certeza, com certeza. A situação é ainda mais difícil para carros pequenos, né? Principalmente carros baixos, ó. Passam por aqui todos os dias. E o que chama atenção também é que aqui é um trajeto de grande movimento de carros, de moto, de ciclista, todos os momentos passando aqui. Como essa moça que vem aqui na moto se desviando para não entrar, ou seja, ou não cair dentro dos buracos cheio de lama.